Pessoal, uma coisa que acontece quando você entra nessa coisa do aprendizado progressivo em que você vai ler, escreve, dá aula, responde, discute, volta, responde, discute, pensa e vai, vem, vai, vem e fala para determinadas pessoas, cada vez pessoas mais variadas isso vai fazendo com que você vá, é como se fosse cavucando uma das coisas que eu percebi, estudando, estudando, estudando essa ideia de que a gente, quando a gente está falando da mudança que nós estamos passando pegando lá a ideia do Pierre Lévy, mudou a mídia, mudou a civilização mudou a mídia, o interruptor, muda o interruptor para a nova era civilizacional se a gente está passando uma nova era, aquele papo lá que o pessoal diz nós não estamos fazendo uma era de mudanças nós estamos fazendo uma mudança de era se a gente está fazendo uma mudança de era digamos que esse conceito que todo mundo fala nós estamos vivendo uma mudança de era então você tem que estudar eras se é uma mudança de era o que você tem que fazer para entender? você tem que estudar as eras e aí você tem que ir para a antropologia qual é a ciência que estuda eras? não é a história, é a antropologia porque é mais largo ainda porque quando você fala de história você tem que dizer, ah, estou trabalhando com a macro história quando você fala de antropologia, pronto, não precisa falar que você está trabalhando com macro você já está falando do antro, que é o sapiens então você já começa a trabalhar com o sapiens e com a civilização do sapiens o que muda uma era? quais são os fatores civilizacionais vamos pensar quais são os fatores civilizacionais que são relevantes para o sapiens e aí você começa ah, não, porque a gente agora vai ter carro sem motorista olha que coisa ah, então tem internet das coisas ah, que coisa não vamos pegar coisas que sejam significativas em mudanças de era que realmente façam a diferença vamos lá nós vamos falar de demografia não resta a menor dúvida que se eu tenho uma sociedade de 1 bilhão em 1800 e tenho uma sociedade de 7 bilhões em 2020 eu não posso estar falando da mesma sociedade eu não posso estar falando dos mesmos problemas então existe uma relação de oferta e demanda completamente diferente então a demografia faz parte do estudo da antropologia das mudanças de era mesma coisa as mídias a gente já viu que as mídias uma coisa é o ter oralidade outra coisa é ter escrito e aí você consegue ver claramente as mudanças das eras a gente então consegue enxergar isso uma coisa que eu, uma vez quando estava estudando inglês aqui muito tempo atrás com a professora eu comprava uma revista americana e lia junto com ela a revista e a gente ia discutindo os artigos e eu conheci o Clay Shurky nessa época uma revista muito antiga eu assinava, chegava em casa imagina e o Clay Shurky uma vez falou isso falou, tá, tudo bem, internet, beleza mas a engenharia genética é um troço poderoso e eu também concordo porque se a gente tem a possibilidade de fazer alterações na forma como nós consumimos na forma como nós morremos na forma como nós ficamos doentes isso tem um impacto profundo na sociedade então a gente pode marcar isso também como uma coisa talvez a gente possa marcar também as energias a chegada de novas energias que a gente possa marcar novos grandes meios de transporte como a chegada do avião, etc então a gente tem que ver o seguinte quais são os interruptores civilizacionais como a gente está vivendo uma mudança civilizacional a gente tem que focar nisso não tem que se perder nos detalhes não pode se perder nos detalhes e é essa a grande diferença da escola bimodal quando nós optamos pela antropologia e quando nós optamos pela antropologia com o viés cognitivo dos canadenses para vocês entenderem onde é que a gente está se situando entendeu? e aí a partir daí a gente consegue enxergar e entender melhor por que a gente está fazendo uma diferença maior no mercado porque as pessoas estão trabalhando não na antropologia elas estão trabalhando nas coisas assim ou a sociedade ou pega uma ciência específica fala da economia fala da política fala da sociedade fala da sociologia mas não trabalha com esse nível macro o que vocês dizem? convidando todo mundo aí para fazer o áudio agradecer o pessoal que está fazendo para a gente poder divulgar a escola faz um audiozinho, um vídeo a escola foi importante para mim por causa disso, disso, disso o que vocês dizem? boa quarta para todos ... ...